O Azerbaijão considerou construtiva a reunião que teve esta quinta-feira com os representantes arménios da região de Nagorno-Karabakh. As conversações aconteceram após uma ofensiva militar de 24 horas de Baku para recuperar o controle do território separatista. A Rússia, que mantém uma missão de manutenção da paz na região há três anos, está a supervisionar as negociações. A operação terá provocado pelo menos 37 mortos e 200 feridos. Dois soldados russos foram mortos na quarta-feira e o presidente do Azerbaijão pediu desculpas ao presidente russo. Já Putin pediu a Ilham Aliyev que respeite os direitos dos arménios. Na reunião desta quinta-feira foi discutida a reintegração da população arménia do enclave, que esteve bloqueado pelo Azerbaijão durante mais de nove meses. As duas partes chegaram a um acordo para se voltarem a reunir em breve. Esta quinta-feira, a Arménia acusou o Azerbaijão de limpeza étnica no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas.